Isso inédito no Brasil, inédito. O cara rola em cima de caco de vidro, meu Deus do céu. O cara anda em cima do vidro, sapateia da maceta. O cara não é fraco, o cara é bom, ele é bom. O Big Man, ele é bom, é muito bom, é muito bom. O Big Man, ele é bom, é muito bom. O Big Man, ele é bom, é muito bom. O Big Man, ele é bom. O Big Man, ele é bom. Ele é bom, ele é bom O Big Bang, ele é bom É muito bom, é muito bom Belo espetáculo